E Miratransportes, transporte de qualidade para o Centro-Oeste. Pois é, aqui estamos nesta que é considerada a maior feira de transportes da América Latina, a FENATRAN. Uma feira pujante, com muita intensidade, com muita vida. Agora, estamos particularmente num lugar muito interessante. Nós estamos na sala VIP da Mercedes-Benz, onde a Mercedes, que é considerada uma das grandes montadoras desse país, está recepcionando exclusivamente, olha aqui, Bem-vindo Miratransportes. Nada mais, nada menos do que é considerada a maior e mais moderna, uma das maiores e mais modernas transportadoras desse país, a Mira. Representada pelo meu amigo Carlos Alberto Mira, que além de tudo é um palmeirense convicto. Legal, Cacau. Obrigado pela visita de vocês aqui à nossa área VIP da Mercedes-Benz. Em especial, um coquetel de recepção aos clientes do Miratransportes. Agora, a tua representatividade no segmento é muito forte, é muito grande, dada a modernidade que você tem na sua frota. É, na verdade, o Miratransportes tem conquistado prêmios em função da tecnologia que tem empregado na prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas. A nossa companhia foi uma das primeiras empresas a utilizar o fax, do telefone celular, o Electronic Data Interchange, no relacionamento com os clientes, até protocolos de entrega no telefone celular e uma série de outros feitos tecnológicos. Em função disso, a nossa empresa é, sim, considerada uma das empresas mais avançadas tecnologicamente no setor de transportes, Cacau. Você tem hoje uma frota aproximada de mais de 400 veículos? Sim, são 450 veículos próprios e também temos o suporte e o apoio de mais de 300 veículos agregados à nossa frota. Lembrando que nós atuamos exclusivamente para a região centro-oeste do país, uma região longínqua, principalmente dos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brumenau e Porto Alegre. Então, nós precisamos de muita frota de apoio. É por isso que nós temos essa quantidade toda e, pontualmente, nós somos um parceiro estratégico interessante para a Mercedes-Benz, que nos apoiou nesse evento aqui, onde vocês estão dando a graciosidade da sua presença. O que nós vamos ver aqui hoje é uma coisa ímpar, né? Quer dizer, a Mercedes abre suas portas na sua sala mais íntima, na sala mais VIP, para que a Mira possa recepcionar os seus clientes. É um trabalho de Godoil muito legal e que a gente vai acompanhar. Se você me permite, eu acho importante que a gente saiba o que é que essa gente pensa da Mira. Pode ser? Bacana. O Mira, recentemente, ganhou o prêmio chamado Top Log, que é o prêmio Top of Mind, ou Share of Mind, da revista Logística, do Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais. Essa revista perguntou aos profissionais de logística qual o nome de uma empresa de transportes que vem à sua cabeça quando falamos de uma prestadora de serviço de excelência. E a nossa empresa foi a mais lembrada. Por dois anos consecutivos, nós ganhamos esse prêmio chamado Top Log. Esse é um benefício, esse é um feature muito interessante da nossa companhia. E também, recentemente, nós ganhamos um prêmio em Nova York, da World Confederation of Business, onde o nosso case praticado na Gillette do Brasil foi premiado. Ah, é? Sim. Nós fomos eleitos durante dois anos também pela Gillette do Brasil como a melhor empresa prestadora de serviços de transportes para a Gillette. E esse case, com a metodologia da Gillette, nós mandamos para os Estados Unidos, nessa World Confederation of Business, e fomos agraciados com esse The Biz Awards, que é o prêmio prestigiadíssimo que é conferido nos Estados Unidos numa celebração em Nova York. Em função disso, nossos clientes têm tido bastante carinho em prestigiar o seu serviço por mira de transportes. Então você vai poder, nesse evento aqui, bater um papo com os nossos clientes e perguntar para eles, eventualmente da satisfação de ser atendido pelo Mira Transportes para o transporte de mercadorias para a região centro-oeste, Cacá. E Mira Transportes, transporte de qualidade para o centro-oeste.